Quem é a Poderosa? Ela é linda! Oh! Uau! Uau! Eu tento dar-lhe tudo que você precisava Eu posso ver que isso chega a você Eu não acredito em muitas coisas, mas em você Eu faço Sua fé é incrível A dor que ela está passando Conta-lhe tudo para você O mundo todo tem mudado Os anos que antes Sejam mais claros do que o azul Em muitas maneiras O seu bebê está controlando Quando você não tem uma luta por dias Para o povo não tem tempo Para pensar Eu estou muito bem Ficando a maneira E eu You know I do most anything you want to hate I try to give you everything you need I'll see that it gets to you I don't believe in many things But you will, I do Hey, you know I do Most anything you want every day I try to give you everything you need Will always be there for you I don't believe in many things But in you I don't believe in many things But you, I don't believe in many things But you, I do I don't believe in many things I don't believe in many things I don't believe in many things You, I don't believe in many words